Matusalém, Metuxela, ele foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Segundo a tradição judaica, ele viveu por 969 anos. E ele aprendeu muita coisa durante esse longo período e foi um homem extremamente querido por Deus. Matusalém foi tão querido que Deus esperou a morte de Matusalém para começar o dilúvio. Aliás, hoje, dia 12 de Reshvan, é o dia que sucede a morte de Matusalém. Então, são dias, essa semana em especial, para a gente lembrar a sua memória. Em um determinado momento da sua longa jornada, Matusalém, ele desenvolve a capacidade de lutar contra os demônios que assolavam a humanidade. Ele grava o nome de Deus na sua espada e depois ele consegue conhecer os nomes dos próprios demônios e com isso ele consegue afastar os demônios. A gente está em Reshvan. É um mês bastante desafiador. Reshvan é conhecido, inclusive, como Mar Reshvan, um amargo Reshvan. Porque é um mês sem festas. A gente veio de Tishrei, que está cheio de festas. E depois em Kislev tem a Festa das Luzes, Hanukkah. Agora a gente está em Reshvan, que é considerado esse mês amargo, porque não tem festas e também porque o mês de escorpião, Reshvan, é o mês em que, às vezes, a gente se defronta com características nossas a serem aperfeiçoadas, com os nossos demônios. Então, nesse sentido, as experiências dolorosas, às vezes, de Reshvan, elas podem ser muito proveitosas. Então, às vezes, o cara que já é irritado, ele fica muito irritado. A moça que já é ansiosa, ela fica muito ansiosa e a gente acha isso ruim. Pode ser que seja ruim na hora, mas se a gente estiver atento, isso pode se tornar algo bom. Porque a pessoa que fica muito ansiosa, ela pode perceber que está na hora de ela fazer alguma coisa a respeito, para aprender a lidar melhor com a sua ansiedade. A mesma coisa, a pessoa que fica muito irada, etc, etc, etc. Cada um tem os seus demônios, todos nós temos coisas para nos aperfeiçoar. E Reshvan costuma ser um mês em que essas coisas, às vezes, ficam até acentuadas. Mas são quedas que vêm para o bem. Como aquela frase racídica famosa, toda queda é em função de uma ascensão. De todos os demônios, tem um que eu acho que vale muito a gente prestar atenção. Tem a ver com uma pergunta que, segundo a tradição racídica, é uma pergunta que é feita para a gente sempre que a gente sobe aos céus, para assinar as coisas que a gente fez durante o dia. A pergunta não é você rezou bastante? A pergunta é você fez negócios com integridade? E a gente não está falando aqui só de transações comerciais, embora também delas. A gente está falando de todos os tipos de negócios entre pessoas. Os negócios emocionais e intelectuais também. Aquela ideia de que você não pode colocar um obstáculo na frente de um cego. Você não pode enganar uma pessoa só porque ela não está vendo o engano. Isso é algo que você faz, às vezes, num jogo, numa brincadeira. Porque faz parte da brincadeira, esse tipo de estratégia. Mas na vida, isso pode comprometer a nossa integridade. Mesmo os enganos que a gente faz para a gente, as coisas que a gente tenta não ver, porque dói, porque vai dar trabalho. Então, a falta de integridade é um demônio. Para a gente pegar o exemplo de Matusalém e mandar esse demônio interno para longe. Está vendo aqui atrás de mim? Tem uma árvore. Essa árvore aqui também se chama Matusalém. Ela foi descoberta em 1957, num lugar bem remoto na Califórnia. E é a árvore mais antiga que é conhecida pela humanidade. Ela tem 4.850 anos. Um tremendo exemplo de integridade. A palavra emet, em hebraico, significa verdade. Ela começa com Aleph, que é a primeira letra do Aleph-Beyt, o alfabeto hebraico. No meio tem Mem, que é a letra do meio do Aleph-Beyt. E no final tem Tav, que é a letra do final do Aleph-Beyt. Ou seja, a verdade é aquilo que não muda. No começo, no meio e no final. Quando a gente fala uma coisa, mas depois não é bem assim, mas a gente adapta em função das circunstâncias, isso pode revelar uma falta de integridade. Se a gente não estiver sendo íntegro em qualquer aspecto da nossa vida, Reshvan muito possivelmente vai mostrar isso pra gente. Mas a gente não precisa esperar que a vida escancare isso e outros demônios na nossa frente. A gente pode se auto-investigar e se corrigir sem precisar gerar perdas, danos e dores. Então esse é um ótimo momento pra gente se questionar se a gente está sendo íntegro. E que todos nós possamos ser ainda mais íntegros. Não só no trabalho, não só na família, não só nos negócios, não só com os amigos. Também em relação a nós mesmos e na vida. Não só no trabalho, não só no trabalho, não só no trabalho, não só com os amigos. Amém. 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 Amém.